Não sei por que te quero assim Você de mim faz o que quer Às vezes juro que é afim E outras que não é Já tem tempo ver se te esquecer E outra boca quis beijar Eu te evito, mas quero te ver Da raiva de te amar Não, eu não posso mais ficar assim Esperando a sua crise ter o fim Rezando pra você voltar atrás Volta a coragem pra dizer que nunca mais Sou ocupado Estou amarrado em suas mãos Quando o teu corpo toca o meu O fim das crises do teu coração Quem sabe um dia A sua vontade seja eu Sou ocupado Me dei todo e você te faz Minha recompensa é você Eu queria concordar com tudo que me faz Quem sabe um dia Eu até consiga te esquecer Amor é pra sentir Não pra entender Não sei por que te quero assim Você de mim faz o que quer As vezes juro que é afim E outras que não é Já tem tempo ver se te esquecer E outra boca quis beijar Eu te evito, mas quero te ver Da raiva de te amar Não, não, eu não posso mais ficar assim Esperando a sua crise ter o fim Rezando pra você voltar atrás Volta a coragem pra dizer que nunca mais Sou ocupado Estou amarrado em suas mãos Sou ocupado Estou amarrado em suas mãos Sou ocupado Quando o teu corpo toca o meu O fim das crises do teu coração Quem sabe um dia A sua vontade seja eu Sou ocupado Me dei todo e você te faz Sou ocupado Minha recompensa é você Eu queria concordar com tudo que me faz Quem sabe um dia Eu até consiga te esquecer Amor é pra sentir Não pra entender Amor é pra sentir Não pra entender Sou ocupado Estou amarrado em suas mãos Sou ocupado Quando o teu corpo toca o meu O fim das crises do teu coração Quem sabe um dia A sua vontade seja eu Sou ocupado Me dei todo e você te faz Sou ocupado Minha recompensa é você Sou ocupado Minha recompensa é você Tudo que me faz Quem sabe um dia Eu até consiga te esquecer Amor é pra sentir Não pra entender Amor é pra sentir Não pra entender